Sérgio ainda se recupera do susto que passou. Até o final de dezembro, ele precisa ficar com o pé pra cima, já que fez uma cirurgia na perna. Minha mãe faz comida, traz pra mim, ajuda aí no banheiro, ajuda a tomar banho, ajuda a colocar na cama. Então, praticamente, eu tô dependendo de outras pessoas pra mim poder estar fazendo as coisas. Praticamente o dia todo sentado. Ele, a filha de 10 anos e a caçula Eloá, de 11 meses, passeavam por essa rua no setor Santo Hilário no dia 15 de setembro, quando foram atropelados por um motociclista. Imagens de câmera de segurança registraram tudo. A filha mais velha conseguiu escapar e não se machucou, mas está muito traumatizada. Quando chegou lá no cais, ela pegou e falou pra mim, pai, olha, a culpa foi minha, se eu não tivesse chamado pra poder passear. Então, assim, na cabecinha dela, a culpa foi dela, não foi do motoqueiro, foi dela. A bebê, Eloá, de 11 meses, segue internada em estado grave na UTI do Gol. Ela tá entubada ainda e ela fez, ela tava tendo ânsia de vômito e só vai tirar a entubação só no tempo dela. Então, se ela acordar daqui dois dias, três dias, não pode tirar quando ela dorme. Sérgio tem outros dois filhos e todos estão na casa da avó materna. A mulher dele passa os dias no hospital acompanhando a bebê. O motociclista que causou o acidente é menor de idade, tem 16 anos. O caso começou a ser investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, mas foi transferido para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Ele segue em liberdade. A família tem recebido doações de amigos e isso tem ajudado, já que ele tinha dois empregos e agora está parado. Sérgio diz que mesmo passando o dia de repouso absoluto, ainda não pensa no responsável pelo acidente. O meu foco tá na minha filha, em primeiro lugar. Depois que ela sair, sim que eu vou pensar nele. Por enquanto, eu não tô querendo fazer justiça para provas mãos ou situações assim. O meu foco é que a minha esposa, a gente tá na minha filha que tá lá. É um absurdo, né? A DPCA, a Delegacia de Investigação de Crimes de Atos Infracionais, está investigando esse caso, menor de 16 anos, aí dirigindo uma moto. E se você pode ajudar esse pai, essa família, que agora está sem trabalhar, focada na recuperação aí dessa criança, você pode falar com o Sérgio ou mandar mensagens para ele no telefone 9-8157-9531. 9-8157-9531.